Esse cliente comprou duas vezes hoje aqui na loja. Bom gente, esse cliente ele trabalha na emergência do hospital aqui da região e no começo da tarde ele já tinha comprado um copo de 500ml ele acabou dividido com seus colegas, então por conta disso ele comeu menos e ele teve um dia muito corrido, hoje ele falou que chegou uma pessoa lá que estava acidentada, tinha sido acidentado e era um quadro bem grave ele não quis entrar muito em detalhes para não expor muito o paciente então ele pediu mais um açaí no começo da noite para desestressar um pouco e relaxar e como ele é nosso cliente diário, ele sempre compra todos os dias a gente já sabe de cor o que ele sempre pega e por coincidência hoje ele comeu dois açaí né galera e ele sempre gosta que a gente coloque muitos adicionais então por conta disso a gente sempre gosta de caprichar colocar a vontade mesmo para satisfazer os desejos do cliente né e como ele é um cliente que já é fidelizado a gente já entende o gosto dele me diga aqui nos comentários se você acha que valeu a pena o preço de 50 reais pago nesse pote de 1 litro de açaí com bastante paçoca, leite ninho, morango, banana e mais morango se inscreva aqui no canal e deixe seu like, fui!